Abertura Faz-te conta que não queres saber de mim Que vais bater a porta Que já nada te importa Mas vais voltar e queres-me encantar Com o teu sorriso Tu és assim e eu volto enfim De novo ao paraíso Sim ou não, mão na mão, queres ficar assim Dizendo a verdade E talvez desta vez abraçada a mim Fiques com vontade Depois dizes que não queres fugir de mim E vais abrindo a porta Para eu entrar Agora já tudo importa sim Sabes que sim Mas vais voltar e queres-me encantar Com o teu sorriso Tu és assim e eu volto enfim De novo ao paraíso Mas vais voltar e queres-me encantar Com o teu sorriso Tu és assim e eu volto enfim De novo ao paraíso 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 Mas vais voltar e queres-me encantar Com o teu sorriso Tu és assim E eu volto enfim De novo ao paraíso Mas vais voltar E queres me encantar Com o teu sorriso Tu és assim E eu volto enfim De novo ao paraíso De novo ao paraíso De novo ao paraíso Fantástico!